Você está preparado para ouvir uma história? Está? Que legal! Então senta no seu lugar preferido, pega lápis, papel e vai desenhando, anotando, rabiscando, tudo que você achar de mais legal na história que eu vou te contar. Hoje é a história de uma menina que estava pronta para ir para a escola e precisava comer a comida que a mãe tinha colocado para onçar, mas ela não gostava daquela comida. E aí, o que será que ela fez? Você conhece essa história? Não? Então senta que eu vou te contar. Numa bela manhã de quarta-feira, por volta das onze e meia, Cristina estava sentada na mesa diante do seu prato de comida, toda já vestida para a escola e precisava comer. A mãe já tinha falado, Cristina, coma todo o prato, não quero ver sobrar nada. Cristina, com a colher na mão, olhava aquele prato e não tinha a menor vontade. Era arroz com feijão e abobrinha. Hum, quem é que gosta de arroz com feijão e abobrinha? Por certo, não a Cristina. Ela olhava o prato, pensava, nesse dia tão quente de sol, bem que podia ser um sorvete. Podia até ser um sorvete verde da cor desta coisa que é abobrinha. Podia ser de abacate. Hum, também de pistache. Aquele gosto docinho e gelado. Hum, Cristina. Cristina, 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 que coisa a mãe não parava de falar. Nunca viu a mãe andando tanto naquela sala de lá para cá, de cá para lá. Parecia que fazia anos que ela não arrumava as coisas na sala. Quero ver este prato limpo. Ah, meu Deus, o que a Cristina vai fazer? Olhou para os lados e viu a gata dormindo. Hum, acho que vou dar um pouquinho para a minha gata. Mas a gata não acordava. E nada da gata levantar a orelhinha, pelo menos. Nada da gata chegar. E se eu for lá levar comida para a gata? Mas a mãe não parava de andar e os passos já estavam ficando meio nervosos. Hum, não, não, não. Não ia ser uma boa solução. Cristina! E aí a mãe passou e deu um empurrãozinho. Cristina, vamos logo comer essa comida. E deu um empurrãozinho na Cristina. E aí a Cristina ficou mais perto do prato. E ela viu aquele prato de perto e viu que era uma montanha de arroz com feijão e abobrinha. Uma montanha? Quem é que vai conseguir comer essa montanha? Cristina então levantou para ver se a montanha era maior que ela. Hum, não. Ela era ainda um pouquinho maior que a montanha. Só um pouquinho maior que a montanha. Mas aquilo, o que eu vou fazer? Ah, ela teve uma ideia. Pegou a colher que ela ainda não tinha usado e começou a espalhar. Quem sabe, espalhando a comida no prato, eu consigo abrir uns clarõezinhos, umas clareiras. E minha mãe vai achar que eu dei umas belas colheradas. Hum, boa ideia. Fez isso. Abriu uns clarões que a comida até se espalhou e caiu um pouco fora do prato. Hum, mais ou menos. Não deu tão certo assim. Acho que aquela não era uma boa ideia. E aí ela sentou de um jeito diferente e olhou para fora e pensou, ah, nesse dia ensolarado, eu queria estar na praia. E ficou pensando, ela na praia, pulando onda, fazendo castelos de areia, catando conchinhas. E as conchinhas depois ela podia pintar, pintar vários bichinhos nas conchinhas, fazer coleções diferentes. Cristina, você ainda não comeu? Faça o avô de comer esta comida. Cristina não confiou naquele faça o avô. Já era um passo para a mãe estar super nervosa. E ela então resolveu pegar o guardanapo e cobrir a comida com o guardanapo. Quem sabe, dava certo, né? de esconder um pouco a comida. Mas o guardanapo era de papel, que logo se misturou com a comida, já se desmanchou. Hum, agora não tinha mais jeito. A comida estava impossível de comer. Como falar isso para a mãe? Que não dava mais jeito de comer aquela gororoba, gelada, sem gosto, horrorosa. Talvez se ela colocasse dentro do bolso e levasse para a escola. E lá entregasse para os pombos. Hum, não, ela já tinha tentado isso com um pedaço de bife e não deu muito certo. Cris! E a Cristina logo resolveu ir. Mostrou o prato. Olha aqui, comi tudo. Nossa, Cristina, que maravilhoso. Vai lá escovar os seus dentes enquanto eu tomo um cafezinho para te levar para a escola. E lá foi a Cristina toda feliz, escovar os dentes. E quando ela já estava indo saltitante para o carro, ela escuta a mãe gritar, Cristina! O que é isso dentro do açucareiro? E aí, o que é que você achou dessa história? Me conta, quero saber o que você faz quando você está diante de um prato de comida que você não gosta de comer. Me diz mais, você é daqueles que não gosta de comer. O que é que você come? O que é que você não come? Conta para mim que eu quero saber. Eu fui uma criança que não gostava de comer. Vamos trocar essas experiências. O que seus pais fazem? Eu vou contar o que minha mãe fazia. Um beijo para você e feliz dia das crianças! Essa história é uma adaptação do livro Arroz com feijão e abobrinha de Flávia Ribeiro da Luz, editado pela Melhoramentos.